Quem diga que a força do povo anda distraída E o caminho pra gente ser livre não tem mais saída Mas quem viver verá Mas quem viver verá Queremos compartilhar com todas e todos a experiência de luta, dificuldades, sonhos e conquistas que vivemos dia a dia. Esta luta não começou agora. Ela é fruto de uma longa história de mulheres e homens que com seu trabalho de catadores garantiram a sobrevivência a partir do que a sociedade descarta e joga fora. É uma história em que descobrimos o valor e o significado do nosso trabalho. Coletando e reciclando materiais cartados, somos trabalhadores, contribuímos com a limpeza das cidades, a organização de associações, cooperativas, entrepostos e grupos de catadores criou a possibilidade de trabalho e renda para os setores mais excluídos da sociedade. Por tudo isso, nosso trabalho e nossas organizações são uma luz que aponta na direção de um novo modelo de desenvolvimento para nossas cidades e para o nosso povo. Nossa experiência mostra que podemos construir um mundo mais saudável com justiça social. Basta dar valor a tudo e reciclar o que for possível. Reciclar nossa própria vida. O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis é uma ferramenta de trabalho que juntos conseguimos conquistar os nossos objetivos. É uma luta de classe, né? Onde o movimento, como todos nós, todos os catadores, entendeu? Que se resolveram organizar em movimento. Esse movimento veio para fortalecer, eu acho, as cooperativas. Pessoas que acompanham todos os passos de todos os catadores. Principalmente para as pessoas que trabalham na rua diretamente com carrinho, com reciclável. Desde aqueles que conseguem dar dez passos por minuto até aqueles que conseguem dar um passo por minuto. e ter contato com todos eles, todo o tempo. Eu vejo o movimento como uma oportunidade de a pessoa crescer, ter uma vida digna, ser reconhecido como trabalhador. A gente vem buscar a organização dos catadores, seja ele no chão, seja ele na cidade. E a luta do movimento é uma luta bonita, pela igualdade, pela justiça e pelo reconhecimento do catador, que fortalece muito a categoria. Levar as nossas reivindicações, onde nós podemos ter o poder da nossa fala, da nossa linguagem, da melhor maneira possível, das nossas indicações. O movimento realmente é a incorporação, é o corpo onde sustentam todos os catadores. E o movimento é isso, o movimento é a luta dos catadores de todo o Brasil, em busca e reivindicação da luta para a melhoria de qualidade de vida, moradia, enfim, por tudo que é necessário, de modo específico, nas ruas, trabalhando. O movimento é o movimento nacional, ele surgiu através de um encontro de catadores que nós tivemos em Belo Horizonte, em 1999. É o primeiro momento de três estados, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, com apoio ainda das organizações não governamentais, da igreja, que tiveram um papel importante nesse momento da construção do movimento. A partir dali, fizeram duas separações, uma separação de técnico e uma separação de catadores. Da proposta que saiu dos catadores, foi uma proposta que a gente entendia um pouco o seminário no começo, porque ele estava sendo muito técnico e nós catadores poucos entendíamos. E a segunda proposta foi que esse encontro acontecesse em Brasília, para o próximo encontro, aí já vindo de um encontro a mais a nível nacional. E aí, a partir daí, começaram a vir outros estados para discutir suas problemáticas juntas, se reunia a cada dois meses, a cada três meses. Então, se organizou uma marcha e dessa marcha tinha 17 estados presentes, e resultou no movimento nacional dos catadores. Que viu que na união do grupo se constrói uma força, que é uma força que todos buscam o mesmo objetivo de um bem comum, de melhoria para a categoria dos catadores. E aí eu pude perceber que eu não estava sozinha. A qualidade, eu sei dizer, que é o seguinte, eu sei dizer que o movimento é muito bom. Antes de eu estar no movimento, eu era um morador de rua. Eu estava nesse suprano de serviço. Eu entrei e eu estava desempregado. Eu era catadora de educação. Foi na época de 1990, 1991, que começou uma situação difícil na minha vida. Eu era muito espancado, minha mãe chegava muito nervosa em casa, aí me batia, né? Aí o que aconteceu? Eu vim a fugir de casa. Eu trabalhei numa firma de carteira assinada e fiquei desempregado. E por conta da opção, na verdade, em ter, é um trabalho, não entrar na criminalidade, nada disso. Fiquei sabendo que era um movimento organizado. Como eu não conhecia reciclagem, acabei vindo parar aqui e graças a Deus estou aqui até hoje e me dei bem porque tem mesmo realmente uma organização. Somos catadores e catadoras, reconhecemos a noção, a ideia e a identificação para aquilo que se reconhece como Brasil. Também reconhecemos e reivindicamos a diversidade do povo brasileiro, os povos brasileiros e a dimensão continental deste país. Igualmente, nós entendemos, latino-americanos, somos parte de um continente pleno de feridas, de sangue e ainda com esperanças. Os brasileiros e brasileiras são parte da América Latina, com todas as suas características e contradições. Neste pedaço do mundo, vivemos e lutamos, ao contrário do que a elite tenta nos fazer acreditar. Não somos um povo de falsos malandros, vagabundos e covardes. Desde as primeiras flechas, lanças lançadas contra os invasores, até a última foice e facão dos sem terras, dos piquetes com os carrinhos e carroças, viemos lutando por nosso destino. Temos as dificuldades, a discriminação, o preconceito que ainda existe da associação. Nós estamos precisando de preço para nós chegarmos no lugar. Então nós queremos um preço melhor para sustentar a nossa família, que não dá nem para sustentar a família. Recurso, né? Porque a gente não tem recurso na cidade, a gente que o prefeito não dá, nem de lojista, que eles pegam os materiais e guardam para vender para terceiros, entendeu? Eles querem tirar os carroceiros da capital, de Porto Alegre, querem só liberar os carroceiros a partir das oito da noite às seis da manhã, e aí não tem como condições de trabalhar. A catadora Ceilma Souza Santos, de 39 anos, mãe de 12 filhos, foi assassinada com um tiro no dia 14 de fevereiro de 2006, no lixão da Vila Estrutural, em Brasília, Distrito Federal. Segundo testemunhas, o autor do disparo foi o funcionário de um grupo de compradores de material reciclável. A catadora havia calculado o peso do material em 400 quilos, mas o atravessador queria pagar por apenas 270 quilos. Em dinheiro, a diferença daria 22 reais. As testemunhas afirmam que o atravessador havia concordado que Ceilma recolhesse o material para vender a outros atravessadores, quando atirou na trabalhadora. Até o presente momento, o responsável pelo assassinato continua impune. Hoje eu tenho um motivo de luta, acreditando em uma luta. Antes eu não tinha, não pensava o porquê a luta, o porquê luta com a causa, hoje eu sei. A luta faz parte por conta que rola algo que a gente acredita que pode ser transformado. Mas a gente tem a utopia, tem o porquista, a gente vê em vários lixões, crianças, ainda pessoas trabalhando, não trabalha escravo. Então, não, a militância é essa, não quer, não é isso. A minha luta mesmo no momento é a moradia, que eu nunca tinha e eu cantei agora. A minha luta é para ver a categoria valorizada e reconhecida, reconhecida enquanto profissional e que todos os catadores não tenham preconceito do próprio trabalho dele. A luta do MNCR é uma luta de valorização do trabalho do catador. Ver a gente ser reconhecido dignamente como um trabalhador. Pela prestação do serviço dos trabalhos nossos que nós desenvolvemos, historicamente sempre coletamos os materiais reciclados que não deixam de ir para os ateus sanitários e nunca foram, na verdade, reconhecidas na conta oficial dos cofres, poderes públicos, esse nosso trabalho. Nós lutamos pela autogestão dos catadores. Nós lutamos, na verdade, para que essa cadeia produtiva, que as empresas, que historicamente nunca contaram que nós fomos responsáveis por toneladas de materiais que eles processam na ponta. O movimento quer também a renumeração desses trabalhadores nossos, que tanto coletam aí, presta serviço, pês, poder, público, capacidade, né, por meio ambiente, que até agora, hoje, poucos reconhecem a renumeração dos catadores. Eu acho que ele quer o melhor para as cooperativas, um preço justo para que o catador tenha a melhor renda em sua residência, na sua cooperativa, para a sua família. É tirar o pessoal desse sofrimento e fazer com que esse ingresso tenha uma vida normal, um padrão de vida diferente, diferenciado com qualidade. É dignidade para todos, né, dignidade e igualdade para todo mundo. Chega até ao conter o domínio da cadeia produtiva, do material ciclado. É isso que hoje eu vejo o movimento, não é uma coisa que escraviza a pessoa e nem aproveita da pessoa, muito pelo contrário. É um lugar onde você tem a oportunidade de crescer junto com o movimento e crescer também individualmente, né, porque você aprende muita coisa. É poder fortalecer suas cooperativas no ponto das suas redes, né, não só cooperativa individual, mas construir ali as suas redes de comercialização, as suas redes de discussão, para fortalecer o negócio solidário, né, não o negócio empresarial. Mas quer chegar muito além do que a gente espera. Para mim, autogestão é dirigir, é organizar, você cuidar daquilo que é seu. O processo nosso, dominado por nós, coordenado por nós, administrado por nós. Ter nossas próprias vontades, ter nossas próprias opiniões, a gente debater, entre nós, nós mesmos, catadores. E para mim, o movimento fundamental desse processo está na Assembleia Geral. Na Assembleia Geral se discute, na Assembleia Geral tem que se pedir as prestações de contas e na Assembleia Geral é que se tem que definir todas as questões relacionadas aí ao trabalho dos catadores. Então, isso é autogestão, é cuidar, gestar, gerar, é cuidar daquilo que é seu. Temos que tomar cuidado e, ao mesmo tempo, exercer a autogestão da forma que ela deve ser exercida, sem atrapalhar os processos e nosso processo de trabalho e mais, né, podendo aí tranquilamente aí saber tudo o que está acontecendo e entender e coordenar todo o nosso processo de trabalho. A democracia direta é dentro de uma base, quer dizer que cada um tem sua opinião, está livre para dar sua opinião, pode opiniar o certo ou errado, mas tem liberdade de opiniar. A democracia direta é onde todos têm direito de vez e voto, né, se tem um companheiro aí que está numa cooperativa aí que tem algum problema, então nós, como companheiros, temos que ajudar na democracia, na organização, que a democracia direta dá liberdade de você se expressar o que você pensa. Eu acho que a democracia direta, né, a democracia é para o catador e ele participa de todas as instâncias que precisam, desde a elaboração até o final. Não, isso que é democracia direta, é você colocar um assunto, você discutir e você participar. Se você, pela maioria, você não conseguir a aprovação, você acatar o que é a decisão da maioria. O apoio mútuo é nós ajudar uns aos outros, né, a gente precisa ser ajudado. É não podermos deixar os companheiros achando que aquilo não é nosso. É ser solidário com os outros companheiros. As organizações que já estão mais avançadas têm que apoiar as outras que estão menores. Não se acomodar, né, porque a base ainda está estabelecida, você se acomodar dentro da sua base e vendo muitos companheiros passando por dificuldades e outros sofrendo em ateus, né, sendo mutilados e a gente ficar sentado. Eu ajudo o companheiro vizinho, o vizinho nos ajuda e nós ajudamos uns aos outros. Nós não queremos cooperativas grandes ou cooperativas pequenas. Queremos companheiros que estejam sempre ligados a um apoio mútuo, a uma solidariedade e uma luta comum, independente do estágio da sua organização. Fazer que o companheiro se levante. A independência de classe já diz que a gente somos independente, nós não dependemos de ninguém. A luta do movimento é a luta da categoria dos catadores, entendeu? Então, independente da política ou não, nós não temos partido. O governo que ganhar, seja prefeito, seja presidente, seja quem for, nós vamos brigar para que fato contemple os catadores nas políticas públicas. Porque a gente vê vários movimentos sociais hoje que se acabaram, as lutas se acabaram por causa do quê? Porque tem partido político dentro dos movimentos sociais que faz para a ação direta, os companheiros compreenderem o que é conquistas, correr atrás de direitos. Nós temos que fazer parcerias com empresas, com poder público, mas que não te deixem levar, porque uma empresa está sendo parceira da gente, que ela vai manipular nós catadores individualmente ou coletivamente, que os catadores tenham conhecimento, que a nossa independência é muito importante para o longo da nossa caminhada, porque nós não queremos ter rabo preso com ninguém, nem com empresários, nem com poder público, nem com políticos, nenhum. A ação direta é uma ferramenta de pressão. É isso, né, assim, é ir para a rua. Se você for para aquele objetivo, é esse que é uma ação direta. Reivindicar com as prefeituras, reivindicar com o governo federal, reivindicar com as autarquias públicas, né, mas reivindicar com propriedade, companheiros. Precisamos se formar, precisamos ler, saber o que nós queremos reivindicar, se é possível ou não, aonde que é, aonde que não é. De você também ver uma base com dificuldade, companheiros de aterro, você se mobilizar, ir até aquele local, sensibilizar os companheiros. Para fazer uma marcha, fazer uma caminhada, para dar o grito para a sociedade, o que realmente nós queremos, e o que realmente está acontecendo com a administração pública, para a sociedade e para o município, para o estado, para o país. Todo mundo sabe, naquela hora, o que está fazendo, todo mundo está junto, na mesma, na verdade, na mesma luta, na mesma garra. Nós, como catadores, estamos indo para a rua, porque nós não estamos querendo fazer baderna ou fazer bagunça. Nós só estamos querendo dar um grande grito no nosso município, no nosso estado, no nosso Brasil. Nós, como catadores, queremos trabalhar. A solidariedade de classe já está dizendo que você tem que ser solidário aos companheiros que sejam mesmo de uma categoria diferente do que você está exercendo hoje. Nós somos catadores, tem outra categoria que precisa de um apoio, nós estamos lá para ajudar. Fazer uma rede de movimentos sociais para a gente enfrentar o capitalismo. Quando a gente começa a se juntar, a gente acaba tendo poder, poder de decisão junto ao poder público, mostrar ao poder público que as pessoas são unidas ainda. Nós, como catadores, não podemos estar sós no processo. Nós, como catadores, não podemos lutar só com a nossa bandeira do movimento. Outras bandeiras de movimento precisam estar juntas. Então, a solidariedade de classe, ela está muito alinhada aí para nós, a não termos medo de participarmos, de se reunirmos com outros movimentos sociais. Na luta por nossos direitos, nós organizamos desde as nossas bases. Ou seja, nas cooperativas, associações, entrepostos, cantões e grupos em formação. Uma importante instância de organização de nosso movimento é o comitê regional. O comitê é formado por catadores e representantes das bases que estão próximas uma das outras em determinada região. Esses representantes têm o dever de articular conjuntamente as ações para alcançar os objetivos do MNCR, como o avanço na cadeia produtiva e o pagamento aos catadores pelos serviços prestados. O representante é o responsável em manter a base sempre informada. Ele leva as demandas das bases para o comitê e traz às reuniões as experiências e necessidades de outras bases do movimento. Aplicamos aqui o princípio de apoio mútuo, pois é na união dos catadores que o movimento se fortalece. Nas reuniões de comitê, os catadores indicam os representantes, entre eles, os que formarão a coordenação estadual, juntamente com outros catadores representantes de comitê. Por exemplo, Elizabeth é membro da Associação de São José dos Campos e é representante da base do Comitê do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Durante essa reunião, foi delegado pelos outros companheiros para compor a coordenação estadual de São Paulo. Na reunião da coordenação estadual, Elizabeth deixou os outros representantes do comitês à par das discussões tratadas no Comitê do Vale do Paraíba. Na estadual, ela ajudou no planejamento de ações do movimento para o ano. Nessa reunião, também ajudou a escolher a catadora Matilde Ramos, do Comitê Oeste Paulista, como representante do estado de São Paulo na Comissão Nacional do Movimento, instância que reúne catadores de diversos estados do Brasil. O Comitê Regional dos Catadores é constituído por diversas organizações de catadores localizadas em uma determinada região, em determinadas regiões próximas. E dentro dessas regiões próximas, as cooperativas, as organizações se reúnem e formam um comitê. Para que para esse comitê? Para discutir metas regionalmente, entendeu? Metas, planos, projetos. Levar para dentro do movimento, como é que cada região está agindo no seu comitê, quais as necessidades. Ele é um espaço de solidariedade, luta entre os companheiros. O comitê funciona a partir da necessidade das cooperativas. E o que é o comitê? O comitê é as cooperativas. O comitê sou eu, é você, é os cooperados, que se juntam, se organizam de uma forma ordeira, com assembleias, com atas. E dentro dessas reuniões, um procura auxiliar na dificuldade do outro. Esse é o comitê. O movimento é organizado por bases. Cada base tem dois representantes, que é um titular e um suplente. Aí no comitê a gente discute as necessidades da base. Se nós não chegarmos num consenso, numa definição que vai dar resultado para a base, o grupo do comitê regional volta com as ideias que trouxe. As alternativas que a gente achou, o grupo na base vai analisar o que é melhor para o grupo de cada base. E na próxima reunião, os representantes do comitê regional se reúnem de novo e vamos dar continuidade àquilo que foi discutido com o grupo nas bases, onde eles estão lá. Vamos dizer um passo para a gente estar caminhando sempre naquelas metas e buscas que a gente almeja alcançarem. As conquistas do movimento, na verdade, elas estão sempre através das lutas. E tem que continuar através das lutas. Hoje os catadores são reconhecidos em boa parte do Brasil. Não são mais alguns momentos sim, mas boa parte já não são mais os coitadinhos. Já está sendo feita uma nova, já está esticulando um novo conceito sobre o nosso trabalho. Hoje o catador é reconhecido como uma categoria. Isso é uma conquista do movimento. O MNCR teve uma conquista boa, grande, nacional, que foi o decreto 5.940, que obriga a todos os órgãos públicos federais a destinar os materiais gerados nesses órgãos, destinados para as cooperativas de associações de catadores. E conseguimos também. Tem várias redes hoje, que são redes que, na verdade, é um sonho que o movimento tinha de a gente chegar, na verdade, no ciclo da reciclagem. Que a gente chegasse, saísse do ferro velho, a gente conseguiu. E sair do aparício, chegar direto na indústria. Passar essas duas etapas para a gente, na verdade, ter os 50% do nosso trabalho garantido. Então, a Política Nacional de Saneamento hoje garante a contratação dos catadores com dispensa de licitação. Agora nós estamos numa outra luta, que contamos todos os companheiros juntos nessa luta, que é a Política Nacional de Resíduos. Que a Política Nacional de Resíduos também possa garantir todo esse instrumento importante que é essa ferramenta legal que garante os municípios contratar o serviço dos catadores. Hoje o nosso material já é um material melhor, ele já não está um tirano, né, como tirava antigamente. Eu vejo que a gente tem conquistado bastante coisa, que às vezes é umas coisinhas pequenininhas, né, mas assim, cada vez mais a gente vai conquistando o nosso espaço. E outra coisa, é, você está no movimento, tem um diferencial entre a pessoa que está no movimento, o catador do movimento e o catador de outra coisa. Porque nós temos um respeito, uma dignidade com a população que eles, eles tratam a gente de um outro modo. A conquista de creche, de escola para nossas crianças, que deu um estudo melhor para os nossos filhos. Então tem muito sangue, muito suor de muitos companheiros aí para que acontecessem essas realizações. Porque as conquistas do movimento, elas não podem ser construídas em castelo de areia. Elas têm que ser construídas em castelo sólido. E só vai ser construído em castelo sólido que o vento vai bater e não vai derrubar se cada um dos companheiros que estão assistindo, que estão vendo esse vídeo formativo agora, para segurar a bandeira do movimento e daqui para frente dizer, eu faço parte dessa luta que se chama o Movimento Nacional dos Catadores. Sozinhos não somos ninguém, juntos nós venceremos. Por isso é importante estar dentro de uma organização. O catador se organize, mostra o seu valor enquanto catador, né, que cidadão ele já é. Entendeu? Cidadão ele já é. Ele tem que se valorizar enquanto profissional catador. A cooperativa, o movimento, é o melhor lugar, porque você vai poder juntar o seu dinheiro, vai poder guardar, né, não vai ser discriminado, né. E querendo ou não, por mais que a sociedade te discrimine, as pessoas te chamem de lixeiro, mas se você for olhar para dentro de você mesmo, você está fazendo um bem para você e para todos aqueles que estão discriminando, né. Gêmeo Viola Gêmeo Viola